Galera, bom dia pra todos vocês Acabei de chegar aqui na Feira do Gado Aqui no sítio Rompe de Bão A feira que acontece aos dias de domingo A partir das 7 horas já tem Movimentação aqui do gado E bastante gente E todos que não estão presentes Hoje, compara isso aqui nas próximas feiras Beleza? Aqui você compra gado E ainda tem aquele descontinho, beleza? Lembrar pra vocês que Continue deixando um like no canal do Tinga Tizio E pra ficar junto e miturado Você se inscreve no canal do Tinga Tizio Agora nesse momento aqui Eu vou Mandar uns alô pra galera que pediu Beleza? Aí um alô pra Chico Capinteiro E os predeiros dos Dos poços E um alô pra João Moreno e Zé Magos E a todos os meninos de Taquarana E um alô Para o bairro de Pinheiro Paulo Savelino E o Ivan Henricado De Natal Mandou um alô Pro Galego e Tonho da Banha Depois eu vou falar com ele também aqui Que eles estão conversando ali Beleza? E vai um alô pra Os conterrâneos Que moram em Raposo e Tavares, São Paulo É isso aí E agora eu vou uma pesquisa de preço Pra Informar pra todos vocês E é nós Estamos juntos E miturado é hoje e sempre E eu mando também Pra vocês também Que aqui Pessoal Tem um serve-serve também Tem um serve-serve também Bem servido aqui Tem o Seu café de manhã Que você faz o seu lanche Bem reforçado Beleza? Romário está com três pareias aqui Aliás É três em um bezeu Sozinho Ele aqui Ô Romário Essa pareia está quanto? Cinco e cinquenta Dois bezeus bons Está com mais de seta rouba? É Essa outra pareia está quanto? Está quanto essa pareia? Quanto? Três mil e quinhentas Três mil e quinhentas Três mil e quinhentas Três mil e oitocentos de hoje? É eu quero comprar Três e oitocentos e mil e oitocentos do Galil Vem setecentos nós vendemos aí Que é pra vender mesmo Tem um aqui por mil e setecentos aqui do Galil Esse aqui ó Mil e setecentos esse viseu Três mil e oitocentos aí Dois viseu Isso aqui é do Tele Três e quatrocentos aí ó Três mil e quatrocentos? É Certo, isso aqui é do Tele ó Três mil e quatrocentos Ó, três mil e quatrocentos É na faixa de umas doze Olha Umas doze arroba Vai É grande mesmo É Ó, o Tele não para deixar contato Eu não pode deixar Tem não Tem não O Tele vai vender um carro Pra comprar um celular ainda É Esse Tele é enrolado É, tá ruim as coisas Ó Junoxo, tem aparelho aqui? Tem, aparelhinha Essa aparelhinha aqui? Sério Ó, essa aparelhinha aqui Quanto é quanto, aparelhinha? Quatro três e cinquenta aí, aparelhinha Quatro mil e três e cinquenta Essa aparelhinha aqui, ó Esse aqui é só um Três quinhentos bois Três quinhentos bois Dois quatrocentos anovilas Dois quatrocentos anovilas Dois quatrocentos anovilas Dois quatrocentos anovilas Esse garrote Isso aí, ó A aparelhinha é bem pareada, isso Olha, aparelhinha isso aqui, ó Esse garrote aqui é do É do Bruno Os garrote banho aqui Tem pequeno, médio e grande Ó, os homens do gado aí, ó Ó, Guilherme Tudo bem? Primeira É teu, Guilherme, isso aqui? Primeira Esse é o Nico também Ó, Guilherme, essa anovilha Olha que anovilha bonita Essa anovilha é três oitocentos As anovilhas são São três ou quatro? Quatro anovilha aí Quatro anovilha As três mil e oitocentos cada uma? É Ó, anovilha são top, viu Muito bonita as anovilha Três mil e oitocentos, ó Ó, que anovilha top aí, ó As anovilha três mil e oitocentos As anovilhas são bonitas A gente tem quatro Cada uma melhor do que a outra aqui, as anovilhas Diz aqui, ó Diz aqui, ó Os dois cabeçamãs, é mocha? É mocha Ó, Guilherme, e a pareinha Desses aqui, você dá quanto? A pareinha? Sim, a pareinha Quatro seiscentos Quatro mil e seiscentos a pareinha Tem preço Aí E tem desconto ainda Certo E as anovilhas três mil e oitocentos uma pela outra? Isso São quatro Quatro não via Estou perto da anovilha Guilherme, quer deixar o teu contato? Fala aí É, 981 40 61500 Certo Oitenta e dois Alagoas Só ligar e fazer um bom negócio aí, ó E vai ter um desconto também, ó Ó, Guilherme, um ano vir essa aí tá Quantas arrubas? Tem uns dezessete ou tem mais? Uns quatorze 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 Tô atorando, na banha É bom, amigo, isso? Mas esse homem tá com a mão direto na internet Quem? Esse homem aqui É mesmo? O meu joguinho da região aí, ó Coloca ele aqui pra aparecer no canal do Tinga, diz aí, ó É, toque do gado, ó Isso aí Bapa tudo Bapa, a gente não quer mandar um Não mandou pra esposa, não? Não mandou pra namorada lá Aquela do Bola, rapaz Sim Manda ela do Bola Manda ela do Bola Diga ela que sempre ama ela Diga ela que revela pra minha Bastada Ó, amigo, essa vaca tá com chão de quanto, amigo? Essa vaca Qual preço da vaca? Essa vaca aqui, meu filho, é quatro quinhentos Quatro? Ela tem bezerro, não é solteira? É? Solteira? Não, tem um bezerro Tem um bezerro Certo Quatro mil e quinhentos Tá certo Vai com o bezerrinho Mas como é que o cara vai comprar uma coisa que o cara não tá vendo? Meu amigo tá aqui, meu filho, meu irmão Quando é que eu mandava ela hoje? Tem nada a dizer Sou bala Ele tá bem com o bezerro Vai porque ele veio hoje, sabe? Tá certo É Agora pode ser o VTL Eu vou desenrolar, meu filho Ó, ô, nega, saiu uma parede É Compreta Compreta a parede, seis quinhentos Seis quinhentos Seis quinhentos Com direito o cara vai botar dinheiro e comprar Seis quinhentos, a gente tem desconto, a gente Ó, a parede aí que tá seis quinhentos Ainda tem desconto Seis quinhentos Tem aquele desconto aí, a gente Não tem, mano, não É porque eu não posso, não, dia domingo Não sei, pô E essa bezerra, gente, que é tua? Também o cara não vai Três eu não posso Quatro que vai sair, ó Bonta Dois quinhentos Ó, essa bezerrinha, dois quinhentos Ô, Tinga Ô, Tinga Vai lá É mesmo É coisa é E essa vaca, deixa todo mundo pra contar, tu? Essa vaca? Sim Ó, 281, 4909, 71 Beleza Oitenta e dois alagoas Só ligar e fazer um bom negócio A vaca, quatro mil e quinhentos reais Olha, todos os garrotos do negro agora Agora é top Rapaz, é bonito demais esses garrotos, hein É bonito não, é mesmo Olha Eita, dois filé, viu Aí é assim, ó Mas é manso carnau Manso garantido Manso garantido, olha É dois irmãos, viu E é assim, ó É a carnazota Ó, vamos cagar Olha E é assim São topados mesmo Manso perdido, olha E é assim, ó Olha Todo mundo, de vez que tem uma ou outra Verdade isso Muito bom mesmo Olha, todos os garrotos lindos mesmo Bem pareados Manso de carro Manso assim Manso perdido mesmo De carro, de garoto, tudo o que você quiser Olha aqui o preço deles É pra vender pra 11.500 Sério Manso não é mel 11.500 Mel? Mel, né, Gerardinho É o dinheiro É o dinheiro Não tem mel Vai Só pra quiser levar a manso pra carregar lá Tá na medida Fazer dois toros Sem muda nenhuma, meu filho Ô, nego E a roupa Cada um tem umas 22, cada um Tem nada, tem menos Tem menos? É 38 Certo Vai, 11.500 Apareta Olha, os garrotos bons Manso tomado aí O carro pode é lá Bora Agora é bem pareado Não, aqui é feio de boi puro É, um manso perdido, ó Agora carrega o carro, cara Você presta Manso e bom Cada um melhor do que o outro Bora, rapaz Quer vender? Você leva pra casa, cara Ela que não quer vender Quanto é o preço mesmo? 11.500 11.400 Venda pra 10.000? Não Eita velho O velho colocou dinheiro Vem com o faro de barrão da roça O velho colocou dinheiro Não é tipo de pica não Eita Aqui é pra vender ele ver É caro Já tá comprado, velho Não é bom demais Na feira não chega 10 dias Chega não Não chega mais 8 dias não Pra emparear os outros não É mesmo 10 feira agora é pra chegar 2 dias 10 feira É comendo 5 de parma É 5 de parma É Eu pensei que esse carro Quando eu tava comprando ele Tava com meio sorte Hoje é só solto comendo 5 de parma Já pensou? O velho lá comendo que eles hoje Aí é top de linha É top de linha mesmo Mas bota o farelinho Qual é o farelinho? Vai comer, pai, mano Eu tenho um negócio pra tu vim Aqui, você já tá ganhando Mas tem mais esse gado aqui, pai É que nem o mestre Hoje tem bastante gado, pessoal Aqui, ó Esse gado aqui é do Léo O Léo tá com bastante gado Hoje aqui Fala, Léo E o preço do cigarro, Léo? Ele é a 3 mil aí Sério A 3 mil reais aqui, ó Um pelo outro aqui do Léo Do cigarro Esse cigarro bonito isso aqui, ó Aqui tem pequeno, médio e grande, né, Léo? É Isso aí, ó Olha qual o menor preço aqui É 1.500 Sério A partir de 1.000 Não, o menor preço aí é 1.100 aí 1.100 aí Sério A partir de 1.100 A partir de 1.100 E essa pareia grande aqui? 8.500 8.500 aqui Essa pareia, ó Essa que tá fora aqui É tua também Essa pareia E custa quanto essa pareia? 2.500 Ó, 2.500 aqui Essa pareia, ó Ó, essa pareia também é do negra aqui também, ó Olha que pareia bonita Mostra de carro perdido, ó Puxando quanto, negra? Essa pareia 12.500 12.500 Tá no meio, tá no meio de quantas roupas, ó Cada um 40 e 12 40 e 12 Então tem 21, cada um É É E tem, tem? Tem Ó, mãos perdidas Mãos perdidas Mãos perdidas O contato já tem O mesmo dos brancos Sério O contato ele deixou Aqueles brancos também é dele E esse aqui também Essa pareia também, ó Olha, mãos perdidas Tem bastante gado aqui no curral hoje, ó Tá faltando só o comprador Você que não está presente hoje aqui Compare isso aqui na próxima feira, beleza? Esse gado aqui é mais A maioria aqui é do João Ó, essa pareia está quanto? É tua? 5.500 5.500 Ó, 5.500 Sério? Essa aqui é tudo, hein? 5.500 Ah, 7 Amarelinha Ó, isso aqui é 4.500 Essa pareinha aqui, ó 4.500 Essa pareinha aqui 4.500 Ó, Chico, essa pareia está quanto? 5.000 5.000 Ó, mostra o carro aqui, ó 5.000 Essa pareia aqui, ó 5.000 Essa pareia aqui, 5.000 2.000 3.200 3.200 3.200 aqui Essa pareia É mesmo? Aí está vindo quanto, Chico? 3.600 3.600 O rapaz colocou 3.200 3.500 Já está perto já Bem fareadinho, né? Tá É bem fareadinho, isso É E aí, dois biseus é bom, isso É É É bonzinho É bonzinho É bonzinho Ah, 7 Bonzinho quando ele ficar grande É Eu tenho que pegar essa 3.300 3.300 3.300 Olha 3 E aí, Chico, aí Tu vindo para quanto? 1.360 Eu comprei 3.500 Foi mesmo? Não Não Sabe qual é o Sojão? O Sojão dá 3.500 Não Certo Ah, o rapaz está dando 3.300 Está vindo para 3.600 Tendo esse aparelho aqui, ó É E aí, o gato tem muito aqui, ó Tem muito gado mesmo aqui, ó Bota logo O gato aqui Tendo Se não quer dizer assim, conta aí, não As grandes E aí Com baixo O gato aí Você vê que o gato aqui, pessoal Aqui está tudo no feral Aqui tem vários donos aqui, só Então não dá para saber qual Para sair perguntando Mas a maioria que eu já falei aqui é do jão Tem bastante nada São Zé, vamos falando Quatro mil aqui, essa pareia aqui, do Léo, essa pareia Quatro mil reais Ó, cara, tem muito Porra, hoje tá lotado aqui Ó, Gabi, aquela pareia é sua? É do Cício Do Cício? A cara que tá lá fora Por que é quanto, hein? Certo Dois potes é quanto Dez pontos Dez mil Ô, Cício, potes é esse, já sabe Mil e oito Mil e oito Essa pareia aqui é dez mil reais Dez mil, essa pareia Manso de carro Esse aqui é o garoto que tá vendo Os maiores, três mil e oitocentos Que é o maior E o menor é a dois e duzentos e cinquenta Certo Certo E os menor é a dois e duzentos e cinquenta Sem bebê Sem bebê, sem bebê Hoje é no preço Ó, esse aqui é o garoto que o galego tá vendo aqui Abaixando tudo Os menor é a dois e duzentos e cinquenta E os maiores é a três e oitocentos Três e oitocentos Isso aí, ó Cê tem preço aí, ó Três e quatorze Três e quatorze E paciência E olha pra cá, manda mandar um abraço pra galera Tá vendendo no preço mesmo aqui, ó Olha, 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 olha No pai do talo Não, a galera lá O público que mandou Ele mandou foto também Vai acabar, ele mandou foto Não É daqui a pouco Viu? Daqui a pouco eu volto pra fazer um vídeo Com vocês aí Com a resenha É, só com resenha Ó, Bruninho, o gado hoje A parte de conta aqui, Bruno De dois mil até quatro mil tem aí De dois a quatro De dois a quatro mil Esse gado aqui é do Bruno De dois a quatro Hoje tem muito gado aqui no corral Ó, dois mil Esse daqui é dois quatrocentos Ali dois quatrocentos Esse daqui é dois mil também Esse branquinho Esse daqui é três duzentos Certo Dois mil esse aqui Ó, dois mil esse branquinho aqui Esse aqui é quatro mil Esse e esse outro amarelo É oito mil de hoje Pronto Esse preto e esse Me branco aqui É Quatro mil cada um É, quatro mil cada um Oito mil Oito mil Agora bonitinho é aquele Bocho lá, né É Aqui não é tapado Três quinhentas aqui Três quinhentas aqui Três quinhentas aqui Certo Hoje a feira tá assim Engotada Tem bastante gado aqui Ó, esse gado aqui é do É do É do Hélio A dois mil e cem E ainda tem desconto Ainda A dois mil e cem Um pelo outro Tem onze aqui É do A dois mil e cem Tem desconto A dois mil e cem A vacina não, porque a gente fica... Não dá ótimo O primeiro eu não posso... Arregado de todo Vou já arrastando... Vou já arrastando o carro Vendo o carro grande Vendo o carro grande Ó, isso aqui é... Curral do Gado aqui No Rampo Gibão A feira aqui acontece os dias de domingo A partir das sete horas Tem bastante mal habitação Você que não está presente aqui... Compare isso aqui nas próximas feiras Galera, aqui na Feira do Gado também... Aqui tem o Seve Seve também... Você toma aquele cafezinho de manhã... E a feira aqui acontece os dias de... De domingo... A partir das sete horas... Vou mostrar pra vocês aqui o Seve Seve, beleza? É assim... É assim... Opa... Tem nada aí, Xalaz... Só um goleinho... Tem uns no goleinho... Tem uns no goleinho... Valeu... Seve! Tchau... Seve! . . . . . .